A nossa viagem de hoje é prainha branca Guarujá. Olha só essa cachoeira que da hora. Aqui é bom que você pode parar aqui o carro e tirar várias fotos aqui, ó. Nessa vista bonita. Entrada. A gente parou o carro aqui. Porque tem uma parte muito legal. Tá pra filmar, dá pra tirar foto. Tamo na serra, né? Aí tem uma cachoeira ali, muito legal. Agora estamos chegando aqui pra pegar a balsa, pra atravessar aqui pra Guarujá. Rumo a prainha branca, daqui a pouquinho. Agora é bem cedinho. Daqui a pouco tamo lá. Aqui a balsa já está saindo. Os cachorros já estão latindo. Anunciando que estamos prestes a chegar na... Em Guarujá, né? Eu não sei se Guarujá é uma ilha, gente. Eu não sei se é uma ilha. Ô, beleza. Finalmente chegamos. Estamos com os dois pés em Guarujá. E olha só, logo no começo, olha só esse carro da hora, antigo. O meu tio ia amar esses carros aqui. Por isso, foi um carro antigo. Tem muita gente que gosta, né? Eu acho muito maneiro. Acho muito bonito. Os carros antigos, antigamente... Era óbvio, né, antigamente. Eles eram muito bem feitos. Hoje parece os carros todos iguais, não sei porquê. Não, não sei porquê. Amém. Olha só a animação dessa galera aqui, gente. Muito legal, né? Deve ser muito bom morar aqui. Aqui você tem duas formas de passar a noite aqui. Tem as barracas, né? Os campings. Não é muito caro. E tem as pousadas também. Que é muito top, né? Imagina, você já sai da pousada e já vai direto pra praia. Porque é super perto, gente. É tipo o quê? Três minutos. Estamos aqui em Guarujá. Depois de ter pegado aquela trilha lá de trinta minutos, mais ou menos. Tem essa parte aqui, ó. No final dela. Que é tipo assim, uma passagem que tem entre dois mares, né? Praticamente. Tem o mar do lado de cá, do lado esquerdo e do lado direito, né? Aí os dois se encontram aqui no meio. Essa parte aqui é bem legal. Hoje o mar tá um pouco agitado, né? Mas eu acredito que mais tarde vai ficar um pouco mais calmo. Porque ainda é cedo e daqui a pouco aparece o sol aqui. Encontro dos mares, gente. Encontro dos mares, gente. Tô escalando aqui. Uma montanha praticamente. Muito alto, cara. Um monte, sei lá. Mas, meu, lá me tô. Vale super a pena. Vocês vão ver o que eu tô falando. Eu não tinha visto isso aqui da outra vez que eu vim. Eu nem sabia que tinha essa parte. É muito difícil. Não é pra qualquer um subir aqui, viu? Aí... Tem uns negócios pra segurar aqui no chão. Se pode, sei lá. Eu vou mostrar pra vocês agora. Como vale a pena. Olha isso. Gente... Espetacular essa vista. Tô sem ar aqui. Mas, olha... Paraíso escondido, viu? Lembrando que eu tô aqui em Guarujá. É... Atravessei lá a Bertioga, né? Olha só isso, gente. Olha isso. Olha essa vista. E é bem alto aqui. Olha... Essas pedras aqui, meu... Vocês não tem noção do tamanho delas. Deixa eu ver se tem alguma com sua pedra. Gente, é muito alto essas pedras. Olhando assim pelo vídeo... Vocês não conseguem ter noção. Mas é muito alto. Muito legal aqui. Como é perto dessas pedras aqui. Meu, muito legal, gente. Na verdade. Vocês não tem noção aqui. Essa descoberta aqui foi... Muito boa. Ups! Tem uma praia ali. Tem uma praia ali. Tem uma praia ali. Olha que lindo que uma praia ali. Gente, é engraçado que o outro lado... Que a gente tava lá... A gente descobriu esse lado agora, né? O outro lado tá frio. Não tá sol. E esse lado tá... Acho que o sol tá batendo de frente pra cá. Tá subindo a pedula. Prainha Branca Guarujá. Quanto mais eu conheço o Brasil, mais eu me apaixono. Quanto mais eu conheço os detalhes e as riquezas que o Brasil proporciona pra gente, mais eu fico admirado. São tantas coisas que podemos aproveitar. Tantos sonhos que podemos sonhar. E juntos, nesse mesmo local, podemos refletir sobre várias coisas. E principalmente, ter a paz de espírito. É muito bom saber que podemos estar sempre rodeado de diversas naturezas que sempre nos trazem o melhor de nós. PORQUE Legenda Adriana Zanotto